O pessoal, tudo bem? Sou o professor Henrique, hoje aula de filosofia, o tema a crítica de Kant. Primeiro, quem foi Kant? Um alemão do século XVIII, ápice do iluminismo, representante máximo do enaltecimento da razão. E que crítica que ele faz? Ele faz uma crítica a um certo dualismo que existe na história da filosofia. Dualismo que opõe a escola racionalista com a escola empirista. Certinho? Racionalistas e empiristas. Quem são esses caras, Henrique? Bom, os racionalistas acreditam que nosso conhecimento só vem através da razão. Utilizando-se do intelecto, nós podemos chegar ao conhecimento verdadeiro. E a experiência? A experiência está relacionada sempre ao falso. Certo? A enganação. Tudo bem? E os empiristas? Os empiristas acreditam que o conhecimento verdadeiro não vem da razão, mas sim da experiência. A razão seria uma espécie de débil servidora dos sentidos. Ok? O Kant olha para essa tradição, para esse dualismo dentro da história da filosofia e diz Nem racionalistas, nem empiristas estão certos. Não devemos nem abandonar a experiência, nem abandonar a razão. Devemos fazer uma união entre essas coisas. Temos aqui uma famosíssima frase do Kant que mostra bem isso, galera. Olha só. Acompanhe. A razão sem experiência é vazia. A experiência sem a razão é cega. Ou seja, o Kant está propondo uma união entre as duas coisas, entre essas duas ferramentas. A razão e os sentidos. Ok? Vamos a um exemplo. Qual que é a ideia do Kant? Todo o conhecimento nasce com a experiência, mas não pode morrer nela. Se eu só experimento, aí eu fico cego. Vivo uma vida animalesca. Ok? No entanto, repetindo, a experiência faz com que o conhecimento surja, inicie, nasça. Ok? Olha só. Eu vejo alguma coisa, ou eu toco alguma coisa, ou eu utilizo algum dos meus sentidos para perceber o mundo. Através dos meus sentidos, um objeto me é dado. Uma coisa me é dada. Certinho? Só que não pode parar por aí. Quando eu percebo o mundo via experiência, o meu intelecto... Esse aqui é o intelecto kantiano. Olha só que bonitinho. Super valorizado. O Kant acredita que o nosso intelecto comporta muitas coisas. Tem três partes, inclusive, para poder emitir juízos estéticos, para poder emitir juízos morais e para poder conhecer. É o nosso tema. Ok? Então, experimentei, meu intelecto é preenchido, gerei conhecimento. Certo? Henrique, por que essas caixinhas aí? O Kant acredita que uma das três partes do nosso intelecto contém 12 caixinhas que são responsáveis por organizar a experiência que nós adquirimos. Ok? E os nossos sentidos. Então, a organização da experiência se deu, o conhecimento também aconteceu. Agora, se eu tivesse apenas as caixinhas, ou seja, apenas a razão, eu teria algo vazio. Por isso a razão sem experiência é vazia. E se eu só experimentasse, repetindo, minha vida seria animalesca. Daí, então, a crítica. Ok? Ficou conhecido como criticismo. Essa união entre racionalistas e empiristas. Belezinha, galera? Ficamos por aqui. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau.